Olá, para você organizar, gerenciar ou produzir para o seu negócio, sua casa, independente do segmento, é preciso utilizar ferramentas de produtividade e escritório. Mas, qual utilizar? E o que utilizar? Bem, apresenta o LibreOffice, uma solução completa com processador de textos, planilhas de cálculo, editor de apresentações, desenhos gráficos e diagramas, editor de fórmulas e bancos de dados. O LibreOffice é uma suite recente, criada em 2010 a partir do OpenOffice, porém, com atualizações constantes, aprimorando sua compatibilidade com outras ferramentas de mercado. Algumas vantagens do LibreOffice são Padrão Open Document Flexibilidade para salvar seus arquivos em vários formatos É livre para distribuição e uso e também multiplataforma Possui complementos poderosos, que vão desde corretores ortográficos, corretores gramaticais, a publicação de e-books. Conheça um pouco mais do LibreOffice fazendo seu download através do site oficial LibreOffice.org É rápido, gratuito, open source e multi idiomas. Agora, se responda, por que você utilizaria o LibreOffice? Legenda Adriana Zanotto